Céu limpo, calor e praia lotada. Muita gente aproveitou para relaxar a beira-mar com a família e os amigos. Eu moro em Tramandaí, eu moro no paraíso. Maravilhosa, não se preocupar. Sou professora, trabalho aqui em Tramandaí, Capivari do Sul. Que maravilha, e as amigas, cadê? Vem cá, as amigas. Oi amiga, como é que tá? Bem. Na praia tá maravilhosa? Maravilhosa. Como é que foi tua virada de ano? Ótimo, com a família, né? E aí eu quero te perguntar, o que tu deseja aí pra 2024, não só pra ti, como pra todo mundo? Um ano de muita paz, né, que nós precisamos. Um ano de prosperidade, né, muitas famílias aí sem lugar pra morar, né, e sem o que comer, né. Então acho que tem que ter mais humanidade, né. Bom também pra quem faz do verão a época mais lucrativa do ano. A população aumenta muito agora no verão. Estamos hoje aí com um contingente, né, já a mais aí pra poder atender todo o pessoal que vem veranear, aproveitar a praia. Então assim, tem que ser correndo, porque o pessoal não pode estar aguardando muito tempo, né. Tem que ser rápido, aproveitar o lazer. O pessoal trabalha também o verão, o inverno todo. Tem que aproveitar a virada aí, a gente tem que atender bem. Tem programação pra todos os gostos. O Lucas promove um entretenimento diferente pra criançada. Um passeio de trem em plena areia. A ideia surgiu foi na pandemia, na verdade, né. Na época do lockdown ali, eu tava em casa vendo vídeos, vídeos curtos, né. E apareceu um americano. Ele fez um trenzinho que era pra transportar os cães dele. A princípio, nesse vídeo, tava com os cães dentro, né. E eu fiquei olhando aquele vídeo muitas vezes seguido, né. E então eu pensei, eu acho que eu consigo bolar uma coisa legal aí. E fui fazendo, fui adaptando, porque muitas coisas deram errada, né. E até então, agora eu cheguei numa configuração bem boa. Ele tá bem apto a andar e tá muito bem aceito pela sociedade em todos os eventos que a gente vai. O pessoal gosta muito. E nem precisa ser criança pra curtir. Até eu entrei nessa. Muitos gaúchos devem deixar as praias e retornar hoje pra capital ou região metropolitana. Conforme dados da CCR Via Sul, cerca de 86 mil motoristas devem passar pela freeway até o fim da noite desta segunda-feira.